Apesar de eles atacarem tudo que passa na frente deles, eles cuidam das crianças. Esses Huskies são muito diferentes. Pessoal, eles não são Huskies, eles são Malamute do Alasca. Por isso que é muito importante a gente entender as raças. E saber quais são as características de cada raça. Quando eu digo que eles protegem as crianças no instinto, é porque eles são originários da tribo Malamute do Alasca. Eles eram nômades, estavam sempre indo de um lugar para o outro. E eles precisavam que alguém cuidasse dos filhos. E no caso eles treinaram os cães. Isso foi um processo de milhares e milhares de anos. Os cães cuidando dos filhos dos Inuits. Então o pai e a mãe saíam caçar e deixavam as crianças com os Malamutes que eram treinados para matar o que passasse na frente. Eu vou dizer uma coisa. Numa briga de um Malamute com a maioria dos outros cães, eles vão levar melhor. Até um lobo eles podem matar. Isso não quer dizer que eles têm a mordida maior do que um lobo, que eles são mais fortes que um Dogo Argentino ou um Filo Brasileiro. Quando os outros animais mordem eles... Eles não conseguem morder fundo o suficiente para passar do pelo e da camada de gordura deles. Então quando os outros animais mordem o Malamute, não faz nada. E quando o Malamute morde, é uma mordida muito forte. Então eles têm o instinto do lobo ainda, ainda o instinto de brigar. Brigão, eles são muito brigões. Mas eles são os mais dóceis que eu já vi como humano. Tipo, é o cachorro mais mansinho que eu já vi na minha vida. Eu sempre digo, se vier alguém aqui na minha casa e tentar entrar aqui com uma roupa preta, com uma máscara, com um revólver, no meio da noite, eles vão vir abanar o rabo e lamber o pé dessa pessoa. E agora eu quero trazer vocês para acompanhar comigo como é o processo de manter as características da raça. A gente está levando a ilha para um Dog Show. É lá que eles conseguem analisar se o cão é puro o suficiente para manter as características e a personalidade da raça. Toda vez que eu pego a câmera, toda vez que eu pego a câmera e eu tento filmar, o Atka vira as costas. Virou a câmera para ele e vira assim. Eu não quero aparecer. E a viagem que a gente vai fazer agora no fundo é a pontinha da Noruega. A pontinha da Noruega. A gente vai sair dessa pontinha aqui e vai até mais ou menos a Lennarvik aqui, perto da fronteira com a Suécia. Então estamos aí em Narvik. Agora a gente está entre Bjergvik e Narvik, que são as duas cidadezinhas do lado da Suécia. E a nossa casa é de três horas e meia daqui. Tomou banho, está toda bonita. Pelinho branco, olha. E esses outros, eu não sei como é que é, mas é tudo pelo cortadinho. Os nossos cães não têm esse esquema, né? Mas é ver se tem as características do Malamute do Alaska, que é tipo um lobo mesmo. A Ila ganhou a melhor... Agora ela está comemorando que ela ganhou a melhor da raça dela. Bom, no próximo dia a Ila foi para uma outra final. Eu não entendo muito bem esse negócio. Mas uma coisa eu entendo. Não é que as pessoas querem só preservar uma raça porque ela é bonita. É que elas querem ter um companheiro que cuida dos nossos filhos tão bem quanto ela cuidaria dos próprios. Essa sim é a primeira babá da história. E a primeira babá da história. Com tudo que passa na frente dela. Nem lá. Ela fica brava com tudo. Ela é manhosa. Ela fala... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Ai meu Deus...